Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Cavaco na área. Galera, estamos de volta com o Hide and Shriek dessa vez. Não, quem viu o primeiro vídeo que eu vi da louca? Foi da hora. Eu vi as dicas, galera. E as dicas agora eu vou aplicar em cima de quem? Em cima desse urso peludo e barbudo que é o tio Zero. Fala aí, tio Zero. Fala aí, Cavaco. Fala aí, galera. Vamos ver se eu consigo dar um susto nesse careca e deixar ele mais sem cabelo ainda. Tá. Galera, então é o seguinte. Esse vídeo vai sair tanto aqui no meu canal. Vocês estão vendo aqui, não estão vendo? Aqui, ó. Tô de boné, bonitinho. E vai sair lá no canal do tio Zero também. O link vai estar aqui na descrição. Então, veja aqui a minha reação e veja a reação do tio Zero lá, certo? Então, eu vou convidar o tio Zero aqui. Partida privada. Cadê o tio Zero? Olha, dá pra customizar a caveirinha do susto, né? Dá, dá, moleque. Galera, estamos gravando isso num horário bem propício, não é mesmo, Zero? Exatamente. Meia-noite. 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 Minha mulher dormindo, ou seja, vai ser bem legal eu dar um grito, acordá-la, né? E tomar uma ralada. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui, né? Agora eu vou... Agora você já sabe, né? Vamos lá. Galera, a gente entrou antes pra me explicar pro Zero, né? Foi. Pra dar uma chance, né? Então, entramos antes, expliquei aqui pro Zero. Eu não tô cabaço, cabaço, cabaço agora, né? É, é. Ó lá. Aqui não dá pra escolher nada, né? Só mostra as runas ali. É, só mostra as runas que estão disponíveis, ó. Então, galera, o objetivo aqui, alguns de vocês já sabem, outros não. Eu tenho que pegar todas aquelas esferas, aquelas... Como é que chama essa porra azul aí, Zero? Os orbes. Os orbes azuis. Ó, isso aqui, galera, é feitiço. Feitiço. Então eu posso chegar aqui, ó. Pimba. Criei um bagulho aí, vocês viram? Criei um bagulho ali. Posso pegar mais um aqui. Vou abrir aqui, vou... Aqui já foi. Ih, caralho. Pera aí. Olha. Devolve meu orbe, Zero. Esse aí é meu. Filha da puta. Caralho. Eu fui pro inferno, Zero. O que que você fez? O que que você fez, Zero, comigo? Ai, 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 ai. Ai, eu vou voltar, vou voltar. Voltei. Voltei. Caralho, galera. Eu já tomei no cu com o Zero. Caralho, você colocou um orbe falso ali, Cavaco? Caralho, eu fui pegar um orbe, tomei no cu, fui remessado pra trás. Eu não, cara. Eu não coloquei nada. Eu não coloquei nada. O meu é azul. O meu é azul, caralho. Vem aqui. Eu com a vaco. Pimba. Vaco, vem atrás de mim. Ah, quer ver eu tomar um susto na porta, velho? Não, não tomei. Vou esconder o teu orbe pra você não achar. Ah, é mesmo, velho? Todos os orbes. Filha da puta. Ai, caralho. Como é que tu sabia que eu tava ali, filha da puta? Eu escutei. Eu escutei. Eu escutei o Zero, galera. Eita, porra. Eita, porra. Caralho, apareceu a cabeça pendurada aqui na porta. Eu joguei um feitiço ali no nada, moleque. Ah, mano, não vale. Ó, ó. Ai, eu vi você. Eu vi você. Eu vi você. Eu vi. Eu vi. Corre, corre, corre. Que eu tô sem o bagulho. Ai, 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 ai. Caralho, eu tô fudido e mal pago. O que que é isso aqui? Aí, boa. Filha da puta, o que que é isso que você jogou em mim? É o capiroto 3D. Caralho, velho. Galera, eu não devia ter ensinado ele. Eu devia ter feito igual eu fiz com vida louca. Moral, cara, eu tenho que fazer a armadilha ou mão? Eita. Caralho, tá fudido. Aqui, achei. Que que é isso aqui? Revelar a armadilha próxima. Então, vamos ver. Caralho, os lugares que tu toma susto, eu vejo, tá ligado? Revelar a runa as próximas. Qual que é isso aqui? Ah, eu caí também na cabeça. É pior que eu perco o bagulho, cara. Perde. Porra. Ah, é, filha da mãe? Vamos aí, ó. Em nome de padre, turusque santos. Vou começar aqui igual um vídeo. Ai, 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 ai. Eu virio, Neo. Eu fiquei zarouio. O cometinho, é? Combinar aqui fazer um jutsu. Cair agora no satanai aí, ó. Pegar teu orbe. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Ei, caralho, de novo, mano. Ai, eu apertei. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, fudeu, 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 fudeu. Fudeu. Me fudi, me fudi. Me fodi grandão. Ai, não, consegui. Escapei. Caralho, eu perdi ponto pra cacete, viado. Tem uns livros. Ai, eu perdi um livro. Paco. Oh, oh, oh. Ah, de novo, velho. Eu joguei o teu... Eu joguei o teu orbe de vada mesmo. Ah, mano. Eu vi você passando, Zero. Ai, caralho. Fui cuspido pra trás. Caralho. Levanta, filha da puta. Cara, eu não tô achando... Eu não tô achando meus orbe, cara. Eu escondi tudo. Oh, Zero, filho da puta. Eu escondi tudo dos orbe que eu achei. Quer ver eu me fuder? Opa, opa. Vai, abre. Filha da puta. Ai. Filha da puta, que ódio. Ai, que ódio, velho. Vai, diabo. Cadê, mano? Cadê meus orbe? Cadê meus... Mano. Ah, Toro. Rapaz do céu. Você é muito sujo, velho. Eu tô achando meus orbe tudo jogado no chão, mano. Não me viu, porra. Eu tava vendo você, só que o bafo funcionou, cara. Porra, perdi. Ah, eu te achei, velho. Round 2. Mudou o mapa. Agora eu sou vermelho ainda? Eu sou. Cadê, velho? Cadê os orbe do bagulho? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? O cavaco fica quieto. Eu sei que aí vem merda, tá ligado? Tô blindão. Tô blindão. Ah, mano. Eu vi você, cara. Como não pegou? Abre, abre, abre. Ah, como? Mano, se correr a barra caga. Caga. Pô, o bagulho tá aqui, velho. Eu tô querendo buscar o bagulho lá dentro. Caralho. Ah, o cavaco, tu bugou, tu bugou a minha bola, cara. Como assim? Eu não consigo pegar a bola, que tu montou de para a mesa. Ah, eu errei o susto. Tô ouvindo. Ah, na moral, bugar a bola é sacanagem. Me deixa, cara. Ah, eu vi você. Eu vi você. Não. Pega o bagulho. Eita, eita. Tomei uma acuma na bunda. O bagulho te expurgou muito longe. Eu vi, mano. Ah, não, mano. Cadê, 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 cadê as bolinhas? Quer ver, eu me fudei? Sabia, velho. Puta que pariu. Que ódio, mano. 30 segundos. Eu tenho que te dar um susto, pelo menos. Hum, tomei um susto. Ah, tu cagou a minha mesa. O que é que eu fiz nessa mesa, velho? Tomei, cadê a minha mesa? Para. Ali meus orbs jogados tudo no chão, velho. Olha que filho da puta. Ai, caralho, caralho. Vai, foi 42 mil. Descentos e três. Vai, não vai, não vai. Eu quero revanche. Eu caguei, eu caguei. Ah, maneiro. Vamos mais uma, vamos mais uma. Vamos mais uma. Meu Deus, onde é que eu vou? Eu só aceito? Ó, segunda rodada, vamos lá. As runas. Tá. É essas aí mesmo? Não, é essas aí. Não sei por que aparece ali, escolhe a runa. Eu sou azul de novo. Eu sou azul de novo. Na moral, cara. Sete. Go. Vamos lá. Oh, que beleza. Opa, tô te ouvindo com a vaca. Vaco. Achei. Jogar no lixo. Ah, é, né, Zé? Beleza. Eu também tô jogando suas bolas tudo no lixo. Faz isso não, vaco, faz isso não. Faz isso não, vacilação, é isso aí. Ah, o viadinho trancou a buceta da porta aqui. Ih, cara, eu fiquei tudo escuro, mano. Ai, que merda, mano. Pode que eu fiz merda, cara. Na moral, eu acho que eu fiz uma ligeira merda. Eu acho que eu me fudi. Se o bagulho tem tempo pra acabar. Puta merda! Tem tempo. Dez minutos. Não, eu tô falando uma magia. Não sei. Porque eu acho que eu fiz merda. Como assim você fez merda? Porque eu tranquei as portas que eu tô dentro da sala. Sai, acabou. Você se trancou dentro? Eu fui muito inteligente. Tá ligado, né? Eita. Ai, caralho. Tinha um bagulho flutuando aqui, moleque. Fala, cara. Moleque, eu dei muita sorte agora, viado. Olha só. Eu vou até jogar isso fora. Ai, eu me queimei, velho. Eu me peguei. Eu peguei, mas eu sou um burro, viu, mano? Ai. O que é isso aqui? Caralho, cara. Que tenso. Passou por aqui. Ai, caralho. Ah, cara. Olha, olha, olha. Nossa, mano. Ai, caralho. Os gomitados pra trás, já. Dentro. Eu vou te zoar nessa, velho. Não, cara. Porra. Cavaco. Oi. Cadê você, Cavaco? Eu tô escutando, eu tô escutando você, velho. Tá, não. Tô. Ai, ai, ai. Ai. Saiu um morcego aqui no bagulho, velho. Ah, cara. Fudeu, mano. Eu tô trancado numa sala, mano. Quer ver, ó. Olha a merda. Ah, não deu. Cadê? Ah, cara. Achei que fosse você ali, mas era tipo um bagulho balançando. Cadê? Cadê você, bolinha? Cadê meu orb? Cadê meu orb, gente? Eu tô fudendo com os teus orb todinho. Ou não, né? Opa! Eu vi, hein? Ai, cara. Cadê bolinha? Cadê bolinha? Cadê meu orb? Pô, Zero. Na moral, para de esconder meus orbs aí, viado. Caralho, eu não acho mais a porra do meu zorb. Aqui. Achei. Já vou usar meu poder aqui. Não usa não, cara. Não usa não. Opa! Ah, como é que eu errei? Eu vou me fuder, cara. Olha só. Você tá aqui, Zero? O Zero tá aqui. O Zero tá aqui. O Zero tá aqui. Ah, ele parece... Ah! 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 Porra, tu não me dá susto, não, pá! Porra, aqui é como? Porra, velho! Tá aqui dentro da sala. Vai mexer a louca. Mano... Achei, caralho, o cavaco jogou... Por que, porra, naquela outra rodada eu te achava tão fácil, cara? E agora eu tô ninja, pô. Sou um homem das sombras. Ah, é? Ou não, não. Sou indetectável. Ai, vai, abre. Que boa. Boa, 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 boa. Ai! Caralho, sua caveira... Mano, eu chego arrepiei agora, mano. Minha caveira tá assim. Ai, caralho, cara. Que ódio, velho. Eu perdi ponto? Eu perco ponto. Ganhar essa porra agora, mesmo? Ah! Te vi, zero. Ah, cara. Se fudeu. Acabou o round 2? Tá, acabando 3 minutos. Ah, mano. Não vale, cara. Pô, tu jogou minhas paradas no lixo, cara. Olha esse filho da puta, escondeu minhas bolas tudo atrás de sacola. Olha, dá pra ver o armarinho aqui. Ah, mano. A porta tá com feitiço. Quer ver, ó? Ó. Não tá. Cadê? 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 Por que você tá quietinho, zero? Estou preparando o bote do gato louco. É, man, zero. Sai, cavaco. Puta que paribano eu joguei. Mano. Ah, eu perdi minha bola. Ok. Achei minha bola. Filha da puta! Crite 500, velho. E aí? Zero. E aí, Torras? Vocês estão jogando pro jogar ou estão gravando? Estou gravando. Estamos gravando naquele Raiden Shriek. Eu tô matando. Vem cá, vem. Eu não vou passar na porra da porta porque eu vi tu colocando uma cumba ali, Neu. É? Ah, caralho! Duas cabeças. Da puta, cara. Pode não, com a moral. Caralho, eu fiquei sem... Para, cavaco. O que, mano? Não estou fazendo nada. O que, mano? Para! Cadê você, Zero? Eu vi você, eu vi você. Zero, vem pôr o bagulho no corredor. Você vai morrer aí. Cadê o Zero? Cadê o Zero? Desquiado, cara. Ah, eu não vou ter... Você não vai ver meu susto. Mas eu acho que eu ganhei de novo. Caralho, olha o quanto eu fiz de porra agora. Pô, fez 106 mil, cara. Ah, mas eu fiz 39. É, não é mesmo. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de conferir lá no canal do Tio Zero. O Zero vai pôr lá também, né? Eu vou. Você vai pôr aí para os seus inscritos ver o meu também, né? Eu vou. Galera, se inscreve lá no canal do Tio Zero. O link está aqui na descrição e o link do vídeo está aqui também, beleza? Muito obrigado a todos. E é nóis. Fui! É muito maneiro isso aqui, velho. Eu dou muita risada com isso aqui, moleque. Eu dou muita risada com isso aqui, velho. Tio �!